Música Estamos com o Matheus Gabriel Volante E fez um golaço de fora da área E deu a vitória para o Cave Matheus, eu queria que você comentasse como é que foi esse gol A bola veio com a bola de erro dos caras E eu fui Dominei a bola no peito Ajeitando a bola E bati de esquerda, de fora da área E acertei o gol E como é que é poder estrear E fazer um golaço desse, ajudar a equipe E sair com a vitória Tudo pela glória e honra do Senhor Deus Porque vem treinando Para chegar e fazer isso daí O Globo Esporte vai eleger o gol mais bonito Você acha que o teu gol tem bastante chance? Tem, tem sim Por que você acha? Ah, porque a bola foi na gaveta E de fora da área A bola estava pingando E eu consegui fazer o gol Tá certo, agora é descansar Que já tem o trem por aí Tem o trem aí Focar, manter o foco sempre Para chegar e fazer um belo jogo Tchau 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 Tchau